E eu tenho mais um tempinho pra ler os comentários dos nossos telespectadores agora, que estão participando aqui no 98451111, nosso WhatsApp, a respeito das feiras livres da capital. O Flávio Rodrigues está falando que no Taquari também está com situação difícil, precárias. Os banheiros, ele fala, nem comenta, está uma bagunça e fede bastante. O José Augusto, do Aureni 4, ele fala que é feirante, disse que a reforma lá na região do Aureni 1, da feira do Aureni 1, ele mora no 4, mas trabalha no 1, está mais lento do que passos de jabuti, ocasionando muitos transtornos. O Flávio Rodrigues, do Taquari, também fala que está muito difícil por lá, a situação da feira. E a Amanda visita a feira da 304 Sul, ela fala que não adianta pintar, nem reformar. A feira é maravilhosa, mas está mal cuidada, precisa de mais cuidados. A gente agradece a sua participação, como sempre, aqui no nosso jornal, e pode continuar mandando a sua sugestão nos meios que a gente falou, no e-mail, no WhatsApp e no nosso QVT. E, claro, continue ligadinho nas principais notícias do nosso portal, o G1 Tocantins. E outro assunto que a gente destacou, a gambiarra na iluminação pública do Irmã Dulce. Qual será a resposta que a gente vai ter amanhã para isso, hein? Hoje foi aquele empurre-purra entre Estado e Prefeitura. A gente se vê, até amanhã. A gente se vê, até amanhã. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Agora urgência, tem qualidade em atendimento. Pronto-socorro especializado. E financie os seus estudos no seu P.U.B.A. Conhecimento, quem tem, vai além.